Abertura 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 Obrigado. 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 Bom dia a todos. Eu solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Obrigado. 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 Vereador Silvio. Com 15 vereadores presentes e um vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 25ª sessão ordinária de 4 de agosto de 2009. Projeto e lei complementar 876, 2009, do vereador Gustavo Martinelli, que altera a lei complementar 181 de 96, exige nas edificações caixa receptora de correspondência para regular sua instalação e revoga o dispositivo que especifica. Projeto de lei nº 10.365, 2009, do vereador Roberto Conde de Andrade, prevê nas escolas superiores iniciação acadêmica trote filantrópico e altera a correlata a lei nº 6.438, 2004, para prever multa. Projeto de lei nº 10.366, 2009, do vereador Silvio Hermani, que fixa duração do sinal de alarme sonoro de segurança residencial ou comercial. Projeto de lei nº 10.367, 2009, do vereador Silvio Hermani, que altera a lei nº 3.566, de 90, para condicionar publicidade de empreendimento imobiliário. Projeto de lei nº 10.368, 2009, da vereadora Ana Tonelli, que prevê para gastroplastizados os benefícios que especifica. Projeto de lei nº 10.369, 2009, da vereadora Ana Tonelli, que exige contratação de serviços de segurança em eventos particulares com fins lucrativos. Projeto de lei nº 10.371, 2009, do vereador Silvio Hermani, que exige suporte ou cabine nos sanitários públicos. Projeto de lei nº 10.371, 2009, do vereador Silvio Hermani, que exige uso de crachá de identificação por funcionários ou prestadores de serviços em casas noturnas, restaurantes e estabelecimentos similares. Projeto de lei nº 10.372, 2009, do vereador Silvio Hermani, que exige nos locais de venda de pães, quando não produtores, informar procedência dos produtos de panificação. Projeto de lei nº 10.373, 2009, do vereador Silvio Hermani, que exige apresentação de artistas locais em espetáculos musicais programados. Projeto de lei nº 10.374, 2009, do vereador Ana Tonelli, que denomina Rua Engenheiro Hélio José Escaranari, a Rua 5 do loteamento Jardim Alice, bairro Medeiros. Projeto de lei nº 10.375, 2009, do vereador Ana Tonelli, que denomina Rua Jacinto Zequim Unino, a Rua 6 do loteamento Jardim Alice, bairro Medeiros. Projeto de lei nº 10.376, 2009, do vereador Ana Tonelli, que denomina Rua Ismael Buseto, a Rua 7 do loteamento Jardim Alice, bairro Medeiros. Projeto de lei nº 10.377, 2009, do vereador Ana Tonelli, que denomina Rua Adolfo Barbieri, a Rua 8 do loteamento Jardim Alice, bairro Medeiros. Projeto de lei nº 10.378, 2009, do vereador Leandro Palmarini, que veda abandono de animal e revoga dispositivo correlato da Lei nº 2.814, de 1985, projeto de lei nº 10.379, 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que altera a lei nº 7.210, de 2008, para fixar novos prazos para a substituição das embalagens plásticas por biodegradáveis. Projeto de lei nº 10.380, 2009, do vereador Silvermane, que denomina Avenida Judite da Silva, Avenida 1, do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei nº 10.381, 2009, do vereador Silvermane, que denomina Rua Pedro Alves Rodrigues, as ruas 1 e 5 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei nº 10.382, 2009, do vereador Silvermane, que denomina Rua João Aparecido Fernandes dos Santos, a Rua 3, do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei nº 10.383, 2009, do vereador Silvermane, que denomina Rua Presbítero Cícero Lima Correia, as ruas 6 e 38, do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei nº 10.384, 2009, do vereador Silvermane, que denomina Rua Presbítero Lezer de Freitas Amaro, as ruas 12 e 26, do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei nº 10.385, 2009, do vereador Silvermane, que denomina Rua Quintilha Fava de Farias, as ruas 14 e 24, do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei nº 10.386, 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige em caixas eletrônicos, cédulas nos valores que especifica. Projeto de lei nº 10.387, 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê atendimento preferencial a doadores de sangue nos locais que especifica. Projeto de lei nº 10.388, 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige nos estabelecimentos que realizam exames com raio-x, recipiente para a coleta de radiografias inservíveis. Projeto de lei nº 10.389, 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige nos estabelecimentos que especifica recipiente para a coleta de lâmpadas fluorescentes inservíveis. Projeto de lei nº 10.390, 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige registro em ficha de atendimento na rede pública de saúde de violência contra criança, adolescente ou idoso. Projeto de lei nº 10.391, 2009, do vereador Silvio Emani, que denomina Rua Bruno Torrezão, a Rua 8, do Parque Residencial Jundiaí II. Projeto de lei nº 10.392, 2009, do vereador Silvio Emani, que denomina Rua Ana Fiorese da Silva, as ruas 13 e 25, do Jardim, do Parque Residencial Jundiaí II. Projeto de lei nº 10.393, 2009, do vereador Silvio Emani, que denomina Rua José Barreto Neto, as ruas 15 e 23, do Parque Residencial Jundiaí II. Projeto de lei nº 10.394, 2009, do vereador Silvio Emani, que denomina Rua Jorge Lúcio, a Rua 27, do Parque Residencial Jundiaí II. Projeto de lei nº 10.395, 2009, do vereador Silvio Emani, que regula o descarte e destinação de lâmpadas fluorescente, suas partes e componentes. Projeto de lei nº 10.396, 2009, do prefeito Miguel Haddad, que regula a vistoria dos veículos dos serviços que especifica Programa de Inspeção de Segurança Veicular. Veto total ao projeto de lei nº 10.204, 2009, vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê método Braille nos estabelecimentos que especifica e revoga as leis 6.256, 2004 e 6.660, de 2006, correlatas. Veto total ao projeto de lei nº 10.317, 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que altera a lei nº 6.663, 2006, para estabelecer novos prazos e fixar penalidades aos estabelecimentos bancários por não atendimento aos usuários na forma que especifica e dá providências correlatas. Projeto de decreto legislativo nº 1.299, 2009, da mesa, que autoriza a participação da Câmara Municipal na Frente Parlamentar de Defesa da Vida e dos Valores Familiares. Projeto de decreto legislativo nº 1.307, 2009, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei nº 6.782, 2007, que regula vigilância de quarteirão. Projeto de decreto legislativo nº 1.308, 2009, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei nº 7.053, 2008, que altera a Lei nº 5.876, 2002, para prever divulgação de atos licitatórios nos jornais do município. Projeto de decreto legislativo nº 1.309, 2009, da autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei nº 454, 2008, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos para modificar a licença gestante e o afastamento paternidade. Moção nº 44, 2009, da vereadora Ana Tonelli, apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por urgência e aprovação do projeto de lei nº 1.232, 2007, do deputado Antônio Carlos, do PSDB, que dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito aplicadas em veículos automotores, quando essas tiverem valor superior ao imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Eram essas as matérias apresentadas na sessão de hoje no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Uma pauta bastante extensa nesse retorno do segundo semestre. Mas vamos... É isso, toma uma água agora, Marcela. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Obrigado. 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 Vamos passar, senhores, ao primeiro item da ordem do dia. É o projeto de lei 10.318, senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que altera a lei 6.508, de 2004, para reclassificar a área pública objeto de permuta com a mitra diocesana de Jundiaí, situada no Jardim Tarumã. O projeto de lei 10.318 está em discussão com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, o público aqui presente, projeto de lei 10.318, barra 2009, do nobre companheiro prefeito Miguel Haddad, altera a lei 6.508, barra 04, para reclassificar a área pública objeto de permuta com a mitra diocesana de Jundiaí, situada no Jardim Tarumã. Senhor presidente, senhores vereadores, o objetivo da alteração da lei 6.508, de 30 de dezembro de 2004, que autoriza a permuta entre área pertencente a esta municipalidade localizada a Rua Espírito Santo e duas áreas pertencentes a a mitra diocesana de Jundiaí, localizada na Rua Espírito Santo e na Rua Bahia Jardim Tarumã, para expressamente desafetar a área pública para o fim específico de possibilitar o registro da escritura de permuta. Sabemos, senhor presidente, nos artigos 101 do Código Civil, no caso em questão, a escritura de permuta já foi lavrada, porém, não foi possível fazer o registro da mesma, tendo em vista a retirada recusa do primeiro oficial de registro de imóveis, o qual exige a expressa desafetação do bem público. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me lembro ainda desse processo que foi dado início no final do mandato ainda do prefeito Miguel Haddad e depois passou pelo prefeito, Arifossen, um processo para o acerto da nova construção da paróquia Francisco de Assis no Jardim Tarumã. Eu me lembro que foi um processo difícil, um acompanhamento que nós passamos alguns tempos lutando por esse benefício, até então a construção naquele local. Porque esse local, então, já tinha sido escolhido por uma abertura da Avenida São Camilo e com acordo com o padre, Flávio, na época, e com os moradores de ambas as partes, São Camilo e Jardim Tarumã, foi feito melhor a área destinada para a igreja, para a construção da nova igreja, São Francisco de Assis no Jardim Tarumã. Processo que foi difícil, mas com esse trabalho, desse projeto, com certeza, tudo será desembaraçado, que será livre para que o cartório possa fazer um registro e esse registro dará oportunidade para o início da nova construção no Jardim Tarumã. Senhor presidente, tem uma parte. Bem lembrado, por vossa excelência, no caso desse projeto de lei, porque precisava reclassificar a área para que ela pudesse ser permutada com a mito adiocesana. Eu me lembro desse processo, também tinha e tenho amigos no Jardim Tarumã, naquela paróquia, que pediram para que a gente olhasse com carinho o projeto. Vossa Excelência assumiu a tribuna de primeira mão, começou a falar do histórico, da troca que vai se fazer entre a Prefeitura e a mito adiocesana. Eu também ia ocupar a tribuna na sequência para parabenizar o projeto e essa iniciativa que visa construir lá uma igreja nova para aqueles paroquianos, mas aproveito nesse aparte, a vossa excelência, dizer que é bem-vindo já há algum tempo que esperam essa medida e a reclassificação da área vai permitir essa permuta. Já foi feita avaliação, tudo corretamente. E que, para que muitos saibam, não se trata de uma doação, é uma permuta, porque doação não se pode de espécie alguma para nenhuma entidade religiosa ou para qualquer fim religioso doação para esse tipo de atividade. Mas, no caso, é permuta. A Mitra já tinha uma área e que resolveu entrar em negociação com a Prefeitura para trocá-la, porque era de interesse da Prefeitura e de interesse da comunidade que houvesse essa troca. Então, está de parabéns o prefeito por ter enviado o quanto antes para casa esse projeto. Vossa Excelência, que bem lembrou do histórico também da necessidade daquela comunidade. Eu agradeço, Sr. Presidente, agradeço aos vereadores. E foi, só para concluir, Sr. Presidente, e foi feita uma avaliação, nós sabemos que é uma avaliação, um laudo de avaliação da Mitra de Ocesana de Jundiaí, na Rua Bahia, 332, e a Rua Espírito Santos, 295, Jardim Tarumã. Então, são valores no qual, na época, ficou um valor para a Mitra, ou mesmo o padre que hoje está responsável, ou o padre Flávio que passou por esse processo todo, um valor de R$ 23.868,44 para pagamento para os cofres públicos do município. Então, portanto, eu parabenizo todos os moradores aqui do Jardim Tarumã e desejo que essa obra, com certeza, será de prioridade para todos nós, São Camilo, Jardim Tarumã, para a população jundiaiense. Então, portanto, parabéns a todos os presentes aqui. Essa é uma luta difícil, mas nós estamos aqui para unirmos e fazer aquilo que realmente a população precisa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Muito bem, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 10.318, de 2009, Sr. Prefeito Miguel Haddad, que altera a Lei nº 6.508, de 2004, para reclassificar a área pública objeto de permuta com a Mitra de Ocesana de Jundiaí, situada no Jardim Tarumã. Em discussão. Em votação. ... ... Amém. Com 13 votos favoráveis, dois vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.318 do senhor prefeito municipal, que altera a lei 6.508 de 2004. Portanto, senhores aprovados. Quero só parabenizar os munícipes, o pessoal lá do Itarumã, em especial a dona Diva, e o senhor João também. O Sandrão me ligou ontem, perguntou se ia votar, falei, vai votar, pode falar para o pessoal, dá um pulo aqui que vai votar realmente. E mandei um abraço para o padre também, o padre José. Um abraço a todos. Próximo item é o projeto de lei. Essa presidência suspende os trabalhos por até 15 minutos necessários para a discussão do projeto, juntamente com o presidente do Sindicato dos Pirueiros de Jundiaí. Por gentileza, vamos até o Salão Nobre, por gentileza. e todos os vereadores também. Obrigado. 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 Obrigado.